O Alerta Miraculous tá na área! Minha nossa, será que a Kyoko resolveu colocar em jogo o plano de separar o casal Adrinete? Aliás, que lugar é esse? Ih, peraí, essa de costas é a Tsurugi? Será que ela tá dando a bênção ao casal? Esse olhar, esse sorriso... Adrien tá mesmo apaixonado pela Kyoko! Pelas barbas dos crummies! Bora ficar ligado na nova temporada, porque vem muita emoção por aí!